Estás falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. É melhor que você quer? Isso mesmo. Ela quer confundir você. Dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso é errado. Sim, muito errado. Pois com isso eles querem confundir também a nossa fé. Dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou. Porque meu Deus me fez assim. Por isso a nossa resposta contra a ideologia de gênero é. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não a ideologia de gênero. Meu Deus nunca erra.